Bom, agradeço ao comitê organizador pela oportunidade, foi realmente um dia mais atípico e tal, eu contactei a Amanda ainda no final do ano passado, porque eu estava vindo para o Brasil, queria aproveitar ainda essa estadia do Brasil, pelo menos em fevereiro, né, então assim, foi impossível acomodar isso tudo, então agradeço aos dois aqui pela organização. E, bom, aqui eu vou apresentar sobre o trabalho que eu tenho feito, o trabalho que eu fiz na África do Sul durante o meu postdoc, pelo menos um principal trabalho que eu fiz, um dos principais trabalhos, em que basicamente é focado em testar o princípio cosmológico com o SKA, que é um dos principais projetos científicos lá na África do Sul e que a tendência é que seja, a expectativa é que sejam um dos principais projetos científicos em cosmologia nos próximos anos. Bom, o seminário vai ser em português, né, os lágrios são em inglês, sim, eu sou lá que se aproveitei, seminários antigos e tal, bom, eu não, eu estou um pouquinho sem experiência em apresentar seminários em português, porque eu não apresento lá e tem tempo, desde que eu saí daqui eu não apresento em português, então, se ficar um pouco confuso, e eu costumo às vezes falar rápido demais, então se eu estiver falando rápido demais, por favor, me avisem, falem comigo, se estiver difícil de compreender, certo? Ok, esse aqui é o outline da minha apresentação, em que eu apresento o que é o princípio cosmológico e por que a gente se preocupa em testá-lo, por que é importante fazer isso. Enfim, basicamente o principal é, é basicamente o principal trabalho aqui, que é usar o que eu vou chamar de polocinemático, eu vou explicar logo adiante do que se trata, como um teste da isotropia cósmica, também eu vou explicar mais adiante do que se trata. Enfim, então eu vou apresentar sobre análise de dados, as simulações, né, a parte estatística e a parte de análise, enfim, que a gente vai executar sobre os dados, os forecasts, em cima dos dados futuros do SQA, né, que resultados a gente pode obter com esses dados que a gente espera obter daqui a 10 anos, aproximadamente. Vou apresentar ainda algumas coisas miscelâneas, outras coisas que eu tenho feito durante esse tempo, e por fim, é conclusões e perspectivas. Ok, bom, temos aqui o que vamos chamar de modelos de concordância de cosmologia, que é basicamente, em outras palavras, o modelo cosmológico padrão. Bom, essa figura, eu acho que é bem conhecida de vocês e tal, acho que é uma das principais primeiras figuras em seminários de cosmologia, em que eu apresento aqui o conteúdo material do universo. Bom, como eu acho que muitos de vocês já sabem, apenas 5% do universo é composto por, vamos chamar, matéria ordinária, que é matéria baiônica, que é composta por elétrons, prótons e nêutrons. Então a gente sabe do que ela é feita, somente 5%. É, que isso você pode obter através da luz, vindo das galáxias, estrelas e colorados. 27% afinal da mente está na forma, a gente chama de matéria escura. A gente sabe que ela existe por interação gravitacional, ela é necessária a fim de formar estruturas e é a fim também de evoluir as estruturas em grande escala do universo, mas a gente não sabe a natureza dela ainda. Ops. E o mesmo vale para a energia escura, que compõe mais de 68% do universo. Ela é responsável pela fase de aceleração cósmica tardia, que a gente tem experimentado nos últimos 3, 4 bilhões de anos. Também, nós não conhecemos a natureza dela. A gente assume que a gente tem, ao que parece ser uma componente chamada lambda, a postura cosmológica, mas ainda não sabemos a natureza dela. A gente sabe o que é matéria e energias escura fazem, a gente não sabe exatamente o que ela é, mas os dados, enfim, nos mostram que essa, até o dado momento, é a melhor descrição do universo observar. Essas porções aí são da última colaboração do Planck. Aliás, acho que não é a última, são de 2015. Tem um de 2018, que saiu ano passado, mas mudou muita pouca coisa. Mas, com essa receita aqui, a gente pode explicar a radiação cósmica de fundo, a CMB, que basicamente são a isotropia, são as flutuações de temperatura do universo quando ele tinha 380 mil anos de idade, basicamente. São flutuações bem pequenas, são em torno de micro Kelvin, enquanto que o sinal global da CMB hoje é de 2,7 Kelvin. E esses padrões aqui são muito bem explicados pelo modelo cosmológico que eu também vou apresentar para vocês. Não somente eles, mas também a distribuição de galáxias no universo, ou seja, como o Instituto de Grande Escala evoluiu nos últimos bilhões de anos. Aqui, basicamente, você vê esses padrões, esses padrões aqui de aglomerados, regiões vazias e filamentos, basicamente, eles podem ser explicados pela matéria escura. Aqui é um mapa de distribuição de galáxias. Aqui, luminosas red galáxias, e aqui são galáxias, talvez, de outros tipos, vários tipos de galáxias diferentes, de acordo com o Zulon 3, assim como a distância até supernovas do tipo mar, que estão muito distantes da gente, em altos redshifts, que são velas padronizadas, vamos dizer assim. Então, essa receita você pode escrever bem a distância entre nós e essas supernovas que estão até redshifts 1. alguma coisa. Esses, se não me engano, são da compilação de LA, que são de 5 anos atrás. Mas, tem uma compilação mais nova que saiu no passado, Pantheon, que tem mil supernovas. Aqui, são séculos e 40, mas o resultado final é bem parecido com isso. Como é que chama o nome? É Pantheon. Sim. E tem mais supernovas, enfim, que incluiu os outros dados do Pantheon, que é um som bem novo. Enfim, mas, agora vamos pensar. Ok, nós temos o cosmológico padrão, e ele explica os principais observáveis cosmológicos que temos hoje em dia, pelo menos nos últimos 20 anos. Ótimo. Agora, ao invés de testar o quê? O que é a natureza da matéria escura, da aceleração cósmica, ao fim de testar que tipo de modelo, talvez, melhor descreve essas componentes, eu vou voltar para a base. Então, eu vou olhar o que tem nos fundamentos do cosmológico e testá-los frente aos dados, tanto observacionais quanto dados que a gente tem hoje disponível, quanto dados que a gente vai ter no futuro, e testá-los se realmente eles são verdadeiros, se as hipóteses são verdadeiras frente a esses dados. Ou, com bem, a gente pode inferir que eles são verdadeiros, ou falsos, frente a esses dados. Bom, uma pequena revisão aqui, que a gente pode entender como, digamos, fundamentos do modelo cosmológico padrão. Um deles é a teoria da relatividade geral, como a teoria é vigente de gravidade. Ela já tem sido testada há mais de 100 anos, assim com bastante rigor, e tem se mostrado verdadeira. Ainda mais agora, de uns 3, 2 anos para cá, com os dados de ondas gravitacionais, que vocês devem ter lido sobre. Então, você consegue impor vínculos muito bons sobre a relatividade geral, e principalmente excluir modelos mais alternativos, modelos mais, assim, exóticos de gravidade. Outra coisa que talvez possa dizer que é um fundamento, mas aí já mais, talvez, discutível, é a natureza das perturbações primordiais, das perturbações de densidades primordiais, que assume-se pela gaussiana, de acordo com o modelo de inflação que a gente tem vigente. Pode ser uma hipótese fundamental, mas, enfim, no caso, eu vou tratar como uma delas. E o principal assunto de hoje, que é o princípio cosmológico, que basicamente diz que o universo é estatisticamente homogêneo e isodrópico em grandes escalas. Em grandes escalas tem que ser bem destacado. Eu vou mostrar, eu vou dar um exemplo, assim, é mais... Vou dar um exemplo aqui, prático, por quê? E isso quer dizer o quê? Na prática diz que o universo não tem direções, nem posições privilegiadas, a partir de uma certa escala, que a gente refere como sendo em torno de 6 megapassets. Ou seja, em qualquer direção que você olhe para o universo, para qualquer direção que você olhe, em qualquer posição que você esteja no universo, você, estatisticamente falando, vai ver a mesma coisa. Em grandes escalas, não é bem assim. O universo não é tão isotrópico assim, não tão homogêneo, mas em grandes escalas você consegue ver padrões recorrentes, e a partir daí você pode, então, inferir de forma operacional que o uso cosmológico é válido. Aqui é um exemplo, vamos dizer assim, quase pictórico de uma distribuição inomogênea, mas isotrópica. Que é aqui, segundo que a gente está aqui no centro astraláxia, para qualquer direção que você observe, você vai ver a mesma quantidade de matéria aqui, em qualquer direção. Mas se você for em uma casca mais externa, você tem menos matéria. Então isso é isotrópico, igual em todas as direções, porém homogêneo. Nesse caso aqui, é o inverso. Você tem que é bem homogêneo, você tem uma densidade de aviãozinhos em cada casca parecida, entretanto, eles têm uma direção preferencial. Então não é isotrópico. Pelo contrário, é isotrópico. E aqui um exemplo, por exemplo, na escala do sistema solar, tem aqui o Sol, tem a gente, e tem o resto do sistema solar. Não é bem exatamente uma distribuição homogênea. Se a gente for para a vizinhança interestelar ao nosso Sol, também não parece tão homogênea. E tem o nosso grupo local galáctico, ao Vigo Supercluster, também não parece tão homogêneo assim. Aqui são grupos de aglomerados locais. Você começa a ver que começa a formar padrões mais uniformes. Mas ainda assim, não diria que é homogêneo. Aqui, se é o inverso observado. Aqui, vocês podem ver, parece bastante uniforme em qualquer direção que você olhe, em qualquer posição que você esteja, basicamente. Então, claro, isso aqui é uma coisa, digamos, mais pictórica. Mas você consegue vislumbrar que se for com uma escala muito grande, a distribuição de matéria, a distribuição de, digamos, objetos no universo vai parecer homogênea isotrópica. Então, parece o caso. Então, a gente tem que realmente testar, verificar se isso realmente é válido ou não. Assim, de olho, nosso olho nem sempre é bom aferidor. Quase nunca é. Então, a gente tem que usar ferramentas estatísticas e pegar dados reais, limpar os dados, enfim. e afim, averiguar se isso vale ou não. Aqui, só um exemplo de uma distribuição real de galáxias que eu mostrei para vocês. Para vocês verem também que você vê o padrão aqui de vazios, voids, clusters e filamentos começam a ser recorrentes a partir de certa escala. Que a gente, então, assume como sendo a escala de homogeneidade. A gente atribui esse nome a ela. Ok. A pergunta é, universo é realmente isotrópico? Que é essa pergunta que eu vou responder agora. Eu falei sobre homogeneidade e isotropia. Eu vou focar no problema da isotropia, exatamente. Que é uma coisa mais diretamente testável. Faço mais diretamente testável com as observações. Homogeneidade requer um pouco mais, é um pouco mais sensível, um pouco mais, digamos, mais indireto de se testar. Porque a gente só consegue observar, basicamente, daqui da Terra, e só observa no cone de luz passado. Então, dificuldade não consegue observar dentro do cone de luz, somente sobre o cone de luz. Uma linguagem um pouco mais técnica da realidade geral. Então, a gente tem mais dificuldade observacional de fazer isso na prática. Mas a gente tem testes de consistências interessantes, que devem ser respeitados. Se você tem homogeneidade valendo ou não. Mas, enfim, eu vou só falar de homogeneidade um pouquinho no final. Mas, agora, eu vou focar, basicamente, em isotropia. Certo? Ok. Esse mapa aqui, bem simples. Aqui na mancha vermelha, a mancha azul. Basicamente, isso aqui é um... A gente pode lembrar da aula de magnetismo, etc. Que isso aqui é um dipolo. Sim. Você é um extremo aqui, numa direção, e um extremo de igual intensidade, mas, digamos, polaridade contrária, sabe? Na direção diametralmente oposta. São 30 graus de distância. Esse mapa, na verdade, essa figura, ele é... Opa, desculpa. Eu troquei a ordem aqui. Eu troquei a ordem do slide, desculpa. Então, é aqui, esse é o dipolo da... Esse é o dipolo da CNB. Quando eu mostrei o mapa da CNB pra vocês, aos minutos atrás, eu não contei a historinha toda. Aquele é o mapa depois de você tirar o sinal global da CNB, o monopolo, que é o sinal de 2.7 Kelvin, e esse sinal aqui, que é um dipolo, que ele é da ordem de 10 a menos 3, Kelvin, é de mini-Kelvin, não micro-Kelvin, como o caso das atropias de origem, digamos, primordial. Esse mapa não é um mapa exatamente cosmológico. A gente assume, para esse caso, eu vou assumir que esse mapa é devido ao nosso movimento aqui do sistema solar, nós da Terra, no sistema solar, relativo à CNB lá distantes. Nós estamos desenvolvimentando no espaço. Então, isso vai deixar uma assinatura na CNB, tal como um dipolo, ou seja, que você, por efeito Doppler e aberração, você então tem fótons um pouco mais quentes, 10 a menos 3 Kelvin, mais quentes nessa direção, e 10 a menos 3 Kelvin, mais quentes, mais frios na direção, no geometramente oposto. Então, por esse valor de temperatura, considerando o valor da temperatura da CNB hoje, a gente pode inferir que a velocidade que a gente se movimenta é de pias menor de quilômetros por segundo nessa direção aqui, ou seja, em direção ao aglomerado de leão, Lino. Ok, você pode fazer a pergunta. A gente vê isso na CNB, que está um retip de mil ou alguma coisa. É uma figura muito antiga do universo. Sim? Podemos ver, mesmo a assinatura, digamos, numa fotografia ou numa figura mais, digamos, mais jovem do universo, digamos, mais jovem você tem, você tem as fotos que estão muito distantes, mas mais jovem você começa a ter as estruturas do universo, você tem os objetos que compõem as estrelas de cada universo. Você tem galáxias, você tem quasares, aglomerados, enfim, toda sorte de objeto, né? Então, se a gente perguntasse, se a gente tem um mapa, digamos, de aglomerados, distribuídos em todo o céu, será que a gente pode ver um sinal semelhante ao que a gente vê na CNB? Esse sinal ocorre em redshift 1 ou 2, mais ou menos, em vez de redshift 1000, mas, segundo o modo cosmológico padrão, os sinais têm que ser consistentes. Senão, isso quer dizer que o que você está percebendo na CNB não é um sinal cinemático, e sim um sinal, digamos, de alguma outra natureza. Então, quer dizer que o referencial de repouso nosso com relação à CNB e nosso com relação a uma estrutura em grande escala não é a mesma. E um dos cenários possíveis em que isso aconteça é um cenário em que o universo não é homogêneo e isotrópico. Então, ou seja, é um teste de consciência interessante verificar se mesmo o sinal que a gente vê na CNB vê se também se enxerga na estrutura em grande escala do universo. Então, basicamente é isso. A ideia do teste cosmológico é examinar se a resopie de dipolo na contagem de, digamos, de rádio e galáxias ou um catálogo em rádio, que é bem profundo, vou explicar mais o porquê, ser igual ao que a gente vê na CNB. Se não for, o cosmológico talvez não seja válido entre a questão de análise de dados, sistemagens, etc., mas é um teste interessante de se fazer. Aqui é só uma análise e também uma coisa tectórica. Aqui seria um nós, basicamente um é tipo de um. Aqui você teria o radio sky, aqui você teria tipo céu em rádio, de distribuição de rádio, objetos em rádio, fomos em rádio, que é sempre distante e você deveria ver um dipolo muito semelhante entre os dois, a fim de ter um teste de consistência do psíquico cosmológico. Bom, o paper que eu vou discutir basicamente o trabalho vai ser focado nesse artigo que eu fiz em outubro do ano passado, ele está lá em conta sobre revisão. Esse aspecto, vou adiantar, não está totalmente atualizado, mas o resultado final basicamente é o mesmo. E aqui também tem, caso que eu conferir, o Redbook do SKA1. Então aqui, as pessoas usam simulações, do que a gente espera observar no SKA, na primeira fase do SKA1. Tem a questão da segunda fase do SKA1, eu vou entrar um pouco mais em detalhes depois, mas aí já, são outros 500, mas enfim. Aqui vai simular, que tipo de produto cosmológico a gente vai ter com o SKA1 e quais vão ser os vínculos cosmológicos ou astrofísicos que podemos fazer com ele. Então esse artigo aqui basicamente é focado em cosmologia, com a primeira fase do SKA1, fizeram, e fizeram um forecast, foram feitos cinco anos atrás, e fizeram todo ano passado. Sem ir, está disponível no ACAD, está agora sob revisão. Ok. Primeiro, pergunta, o que é o SKA1? O SKA1, basicamente, vão ser uma rede das telescópios que está sendo construída, que está sendo agora montada basicamente no deserto do Karu, que fica no noroeste da África do Sul. É uma região com o céu mais limpo e redes mais áridas do mundo. Talvez menos que o Atacama, mas por pouca diferença. Então, ou seja, é excelente para observar, para você observar o céu e fazer a astronomia lá. É um sítio excelente para isso. Em termos de especificações técnicas, isso foge um pouquinho do meu expertise, mas você tem basicamente, pode dizer, o SKA1 vão ter basicamente três, vão ser basicamente dois. Dois principais observáveis, instrumentos que é o SKA1 Meet, que opera em frequências médias em rádio, ou seja, a banda 1 que é nessa faixa de frequência e a banda 2 de uma faixa de frequência um pouquinho mais alta. Enquanto isso, o foco dele vai ser em cosmologia, vamos dizer, mais tardia. Porque tardia, isso aqui parece, em termos, se você trabalha em surveys cosmológicos como o STS, o JPS, isso já está muito, muito mais profundo do que eles, que raramente atinge o Retifte 1 ou 2. Com o rádio, você pode até atingir o Retifte 5, para vocês. Mas por que eu falo mais tardia? Porque existe o SKA1 Low, que vamos pegar nessas frequências aqui. É um instrumento diferente, vão ser antenas de rólo, não vão ser listes, não vão ser, digamos, pratos. E o foco dele vai ser, tipo, a chamada alvorada cósmica, que é o momento que você tem as primeiras galáxias se formando, o começo da era da reunização, que você começa a formar galáxias e tal, assim como o Dark Ages, ou seja, que é quando você tem, antes de começar a formar os primeiros objetos na célula. E isso é o Retifte entre 8 e 20, vamos dizer assim. Então a gente ainda não tem vínculos muito fortes sobre essa época. Poucos instrumentos puderam observar um pouco nessa época. O James Webb Telescope vai ser um deles, mas é no infravermelho, e esse aqui vai ser no rádio, então vai poder ir mais profundo do que ele. Tem os Pathfinders, como uma parte dos seus mesmos modelos hoje em dia. Um deles é o Meekert, que é uma antena, é uma das antenas do SQI, na verdade não é bem uma antena, são um C4DISTS, mas é uma comparação bem mais modesta, no mesmo sítio do SQI, ele já está lá montado, já está observando, como o ASCAP, que é o SQI australiano, vamos dizer assim, é Australian SQI Pathfinder. E ambos já estão tomando observações, estão fazendo observações, enfim, o OLE de Science vai vir em breve, basicamente. Então, assim, já tem, o começo da essência sendo feita, você tem já as primeiras imagens, e o que a gente tem, eu acabei descendo de colocar, mas assim, comparando com o seu vez em rádios antigos, é uma coisa assim, é fabulosa, sério, você olha aquilo, você fica impressionado, porque é como se você tivesse, supondo, porque você é de uma analogia bem pobre, você tem biopia, você não consegue enxergar, você do nada, você colocou uma visão, você colocou um óculos que te permite enxergar sem muito, muito, uma solução muito, muito melhor do que antes. Né? Ah, mas o que esse telescópio novo traz de, melhor em relação aos outros, é na parte assim, de banda, de... Ele vai abranger mais frequência do que outros, só abrangiu algumas frequências, algumas, eu colocava algumas frequências ou na frequência, algumas frequências próximas a essa ou próximas a essa, esse, claro, esse aqui vai aproximar as duas frequências, além de baixuras mais baixas como essa, enfim, além de ter uma resolução angular muito melhor, você tem a quantidade de produtos que você pode, a quantidade de, digamos, size cases que você pode ter, tanto em cosmologia, quanto as que eu fiz, que você pode fazer tudo com apenas um server, com apenas esses, com apenas essas, apenas essas configurações aqui. Aqui é uma foto ainda, eu acho que isso aqui ainda, a foto real do Ascap, e aqui seria do Mia Cat, na África do Sul, eu acho que isso aqui ainda é uma impressão artística, não tenho tanta certeza, mas enfim, é para ser uma ideia dos dois, do Mia Cat na África do Sul, quanto o Ascap na Austrália. Bom, e aqui são os Science Ghosts do, do, do STI, basicamente, então a ideia é isso, fazer astrofísico de galáxia, você impor vínculos sobre morfologia, evolução de galáxia, tanto quanto a identificação em, várias frequências com comprimento de onda, para se você estudar melhor o objeto, especificamente caso de AGMs, quanto você impor vínculos também sobre Dark Aedes e Clasmic Tom, e o final dela da realização, que são coisas que a gente conhece pouco, isso é um dos produtos interessantes, que os outros telescópios ainda muito pouco puderam observar, por exemplo. A questão do universo transiente também vai ser examinada, principalmente caso aqui de FRBs, Fast Redrobusks, que a gente ainda não conhece bem o que são, e com cosmologia você tem alguns produtos, basicamente, que é o sorvete de galáxias e o E-Clanci, que não vão ser sorvete em grande área, vão ser sim comer os quadrados, mas assim, vão ser interessantes, vão ser um bom contraponto do que você tem hoje em dia no ótico, no visível, mas aqui vai ser observado em rádio. Um dos principais produtos, que ainda também, até hoje em dia a gente tem poucos, digamos, poucos dados sobre isso, a fim de testar cosmologia, que é Intensity Mapping. Aqui você não detecta as galáxias individualmente, aqui você mede a intensidade, as flutuações da temperatura do hidrogênio neutro em um conjunto de galáxias que estão próximas. Então, com isso, você tem um mapa de flutuações de densidade da matéria, mas que não somente, assim, contagem de galáxia, mas sim a temperatura do hidrogênio neutro. Como o hidrogênio neutro tem uma situação muito característica, de 21 centímetros, você imediatamente tem um reactivity do objeto, melhor do que o reactivity espectroscópico do Sloan. Você perde a sua resolução angular, você pega, digamos, a intensidade média do gás, das galáxias em volta. Então, a resolução angular é razoavelmente pobre, mas temos resolução radial, vai ser uma coisa impressionante e vai ser interessante porque você pode abranger reactivity bem profundos com isso, até reactivity 2, 3, e reactivity intermediários que ainda não são cobertos pelos suveis em óptico hoje em dia, os suveis espectroscópicos em óptico, né? Outro deles é Radio Continuum, que é mais o meu foco aqui. Aqui você não tem espectro, você não tem reactivity, mas como você não tem reactivity, você somente observa o fluxo irradiado das raras de galáxias. Então, com isso, você tem muito rapidamente um mapa com, talvez, milhões e bilhões de galáxias. Então, se você quer uma coisa que tem muita quantidade, muito número de objetos ou uma amostra muito grande, o rato continua excelente. Você perde a informação do reactivity, mas você ganha em termos, digamos assim, de relação ao sinal ruído, você pode fazer estatística interessante com isso, já que você observa muito mais galáxias do que usando esse método, que mede reactivity ou até mesmo intensity mapping. E você pode colocar a sinergia com o outro seu vez em óptico, o infravermelho, como os serviços futuros que vão ver aí, o NSST e o Euclid. O SK-2, posso falar, vai ser um pouco uma área de uma área maior do que o SK-1. A ideia é que ser 20 vezes a área, o campo de visão, tipo o field of view do SK-1, e melhorar a relação angular, mas isso aí ainda é um projeto. O SK-1 ainda está, ainda agora no momento, o pessoal ainda está explorando, basicamente, ainda está terminando o projeto do SK-1 a fim de ser aprovado. aqui só uma ideia pictórica, como é que vai ser a área observada pelo SK-1 em termos de volume, o volume é cosmológico observado, comparado com o de seu vez futuros. Ele vai muito mais profundo. Isso aqui vai ser com intensity mapping, basicamente. Aqui seria a temperatura da flutuação do hidrogênio neutro, o TH-1. E aqui você vê o quão profundo que ele é, comparado com os outros seu vez, por isso que ele vai ser interessante. Sim. Claro, em intensity mapping tem outros desafios que, às vezes, galáxias não tem. Principalmente para você eliminar os foregrounds, que é mais crítico do que, no caso, a CMB, mas aí são outras questões que, como a gente ainda não tem dados muito bons por isso, é difícil inferir. Agora que a gente vai ter dados de verdade com isso. Então, enfim, fica para os próximos anos. Mas, assim, alguém já com algum catálogo, alguma coisa assim, simulado, já faz alguma coisa de limpeza? Já, já tem sim. Já tem algumas simulações, mas, assim, está muito ainda, digamos assim, uma subtração, uma modelagem meia-secas. É o que a gente espera que vai ter com algum lucro que a gente já conhece. Existem alguns catálogos, alguns dados até reais de intensity mapping, mas são muito poucos, assim, área pequena, quando é, tipo, dezenas ou centenas de graus quadrados e tem uma situação muito pobre, ou seja, você mal consegue assinar um ruído igual a um. Tem, acho que o pessoal da Austrália, do 2Degree Field, tem um sorvete, tem um sorvete de intensity mapping. Mas imagina que tem algumas máscaras mais básicas, assim, para, tipo, eliminar a GN, né? Tem, sim, sim, tem também a questão de você eliminar fontes pontuais, etc. A mágica que o pessoal utiliza na CMB para eliminar a full gown é um bom começo, mas é mais crítico aqui, aqui você tem mais full gowns do que a CMB. Bom, também é mais crítico. O MeiaCatch é o que faz intensity mapping? A ideia do principal produto MeiaCatch para cosmologia é fazer o mapa de intensity mapping em 5.000 graus quadrados. E você, então, poder fazer cosmologia com ele e, adiante, o principal produto que o pessoal quer fazer é a medida de bal. Medida de bal, o bal radial, principalmente. Você sabe qual a diferença do bingo? Porque onde está o bingo? O bingo é também o mesmo foco. Intensity mapping também. Mas é a área menor? A área vai ser parecida com o SQA. O SQA vai ser maior. O SQA vai ser 20, vai ser metade do céu, pelo menos. O MeiaCatch vai ser 5.000 graus quadrados. O bingo vai ser por aí também, 5.000 graus quadrados, talvez um pouquinho menos, mas o MeiaCatch vai ser mais profundo do que o bingo. O bingo faz uma faixa intermediária de reativo, se eu não me engano. O foco é principalmente esse, o bal. O MeiaCatch vai fazer outras coisas que não somente bal, mas tem gente tentando ver se é possível fazer o witnessing em rádio, que é uma coisa que ainda é totalmente nova. Mas com o MeiaCatch não sei se vai conseguir fazer, mas enfim. Bom, análise de dados. Eu vou tentar, com uma parte um pouco mais técnica, eu vou tentar, digamos, pincelar o que eu faço, basicamente, os fundamentos do que esse conceito de testar a consistência da isotropia da CMB com isotropia nas rádios galáxias. basicamente, os elementos essenciais que a gente tem, no caso de Solvay-se em radio contínuo, no contínuo em rádio, é uma relação do índice espectral que é uma relação no fluxo medido de uma rádio galáxia. Na verdade, uma densidade de fluxo aqui, para dizer. Mas vamos chamar somente de fluxo público, que é uma simplicidade. E a frequência em que você observa, a pessoa observando o objeto. Então, tem uma relação que segue uma linha de potência bem característica. E você tem uma relação que o número de objetos em um limiar, certo limiar de fluxo, decai com relação ao fluxo como também uma linha de potência dessa forma. O que você faz, então, aqui, é tanto o efeito Doppler na frequência, devido ao nosso movimento relativo a essas rádios de pontes, então, isso vai mudar a frequência do objeto. Assim, então, também se mudar a frequência, muda o fluxo, mudando o fluxo, muda o número de objetos. E também, isso aqui é um número, então, isso aqui é uma contagem com relação a um ângulo sólido, com relação a uma área do cerrado do céu. O ângulo sólido também vai ser modificado devido ao nosso movimento local, que é devido à aberração, à aberração dos ângulos. Então, combinando ambos, aqui nesse artigo de Elas e Embalho, de 1984, eles que propuseram esse experimento, eles abriam essa conta, eles que fizeram que você poderia fazer um teste cosmológico dessa maneira, usando rádios de galáxias, para o seu ver, futuro, o futuro deles é hoje, né? Então, você tem que a relação entre o número observado de fontes, com relação ao número das fontes em repouso, segue essa relação aqui. Beta é V sobre C, basicamente, X e A são esses números aqui. E o aqui, cosseno de θ, o ângulo em que você está olhando no céu, basicamente. E, enfim, você pode comprimir toda essa informação aqui, todo esse número aqui, em, vou chamar de A, seria amplitude do meu tipolo. θ vai ser direção do meu tipolo, basicamente. sim? E o valor típico de A vai ser 0.00462, assumindo valores típicos para essas quantidades. Esse beta vem da CMB, basicamente, 3.9 km por segundo. O X é próximo de 1, e o α é 0.75, que é válido para o caso de AGMs. Para o caso do SQA, você não vai ter só AGMs. Você vai também ter bastante Starforming Galaxies, que tem o insuficiente que é um pouco mais baixo, mas vou assumir que esse valor aqui é verdadeiro. Como a gente não tem esse valor ainda na prática, então a gente assume o valor, que é razoável, e vamos ver o quão bem a gente pode ver esse sinal nas simulações. Sim? Ok, sobre a prescrição que a gente utilizou, a gente assumiu que SQA1, você vai ter duas especificações, uma mais otimista, uma pessimista. A mais otimista, a gente vai ter, vamos observar Galaxies, até 10 microjansky, em fluxo. Mais pessimista, porém bem realista, é que você até 20 microjansky numa área do céu de quase 20 microjansky, ou seja, um pouquinho, aqui no caso, em torno de metade do céu, basicamente. Enquanto que para o SQA2, ou seja, especificações um pouco mais, digamos, avançadas, 25 microjansky, e atingindo, assim, otimisticamente, um microjansky e, realisticamente, cinco microjansky. Tem a questão de modelagem das fontes e tal, a gente não tem uma atividade delas, mas a gente pode tentar, enfim, fazer uma referência, é necessário fazer isso a fim de simular o aspecto de potência, que é onde tem a informação cosmológica, tem a experiência da distribuição de reatividade das fontes, que a gente não tem, então a gente tem que estimar o que a gente tem disponível, tipo, modelos seminalísticos de função de luminosidade, etc. Assim como o Magnification Bias, que tem a ver com New Lansing e o Bias das fontes, o Clustering Bias, que é valente o B de Z, que é como você relaciona flutuações de densidade das galáxias para flutuações de densidade da matéria. Aqui o caso, esse Bias evolui com o Redshift, e ele basicamente é obtido por esse código aqui, que é o código da função de luminosidade em rádio contínuo para as frentes e frequências em diferentes regimes de fluxo. O Bias fitocosmológico, ou seja, o modelo cosmológico, é basicamente do Planck 2015. Ele vai me dar os preços de potência que é necessário, enfim, de simular as perturbações cosmológicas e as flutuações de densidade. Isso é obtido pelo campo. As realizações de contagem de galáxias, então, tendo posse dessas duas quantidades e dessas diversificações, eu posso obter realizações de contagem de galáxias de acordo com um código chamado FLASP. Foi escrito pelo Henri de Xavier, ele é um pós-doc do IAG na URSSP, ele escreveu esse código quando estava fazendo o pós-doc Sanduíche dele na Inglaterra. E esse código basicamente segue uma... que a distribuição de galáxias segue uma distribuição, uma estatística log normal. Basicamente, é uma aproximação bem razoável. E a gente fez dois testes aqui. Um teste que você tem a marcha completa e um caso em que, como faço emulações, eu tenho liberdade para fazer certas coisas, supondo que eu posso suprimir as estruturas locais, que são os contaminantes da minha análise. Então, aqui eu simulo como seria o caso se eu retirasse a amostra galáxias em até um retiro de ponto 5. Ou seja, em ponto 5, você tem que a aglomeração das galáxias é maior. A retorbação dos cosmológicos estão, assim, mais fortes, mais assim, mais fortes, basicamente, em retiros menores. Ou seja, próximo de hoje. Então, objetos mais próximos estão mais fortemente aglomerados, de forma que poderiam suprimir o sinal do dipolo, que é um sinal bem pequeno. Eu mostrei 4 vezes 10 é menos 3, ou seja, menos de 1% na mudança de contagem de galáxias devido, naquela direção que a gente está se movimentando. Então, a gente fez um teste se a gente for capaz de fazer isso, de conseguir uma identificação de objetos, de retiro de objetos, com bem isso poderia melhorar nossos contextos. Aqui são mapas de contagem de galáxias em cada RMA de fluxo. E aqui você vê que em cada pixel, aqui eu tenho entre 69 mil e 85 mil. Para você ver, o SQ1. No total, aqui você tem em torno de, eu acho que 2 bilhões de galáxias. E aqui, no caso mais modesto, eu tenho em torno de 180, próximo de 200 milhões. Os dados em rádio hoje possuem em torno de 200 a 300 mil. Para você ver a diferença. São 3 anos de magnitude mais alta, no caso, mais realista possível. Sim? Ok, aqui a distribuição de objetos por redshift, estimada pelo código de infusões de luminosidade. E aqui, como é que o BIOS evolui com o redshift. E aqui é uma leveza com o BIOS, que é um elemento importante no cálculo de weaklensing, basicamente. Ele pode ser um como constante, com limiais de fluxo mais baixos, mas conforme você vai para limiais mais altos, ele começa a evoluir, começa a levar em conta. E aqui você vê que em cada pixel, aqui eu tenho entre 69 mil e 85 mil. Para você ver, o SQ1. No total, aqui você tem em torno de, eu acho que 2 bilhões de galáxias aqui. E aqui, no caso mais modesto, eu tenho em torno de 180, próximo de 200 milhões. Os dados em rádio, hoje, possuem em torno de 200 a 300 mil. Para você ver a diferença. São três anos de magnitude mais alta, no caso, o mais realista possível. Sim? Ok, aqui a distribuição de objetos por redshift, estimada pelo código de, por esse código de infusões de luminosidade. E aqui, como é que o BIOS evolui com o redshift. E aqui, uma leveza com o BIOS, que é um elemento importante no cálculo de weaklensing, basicamente, ele pode simular como constante, com limiais de fluxo mais baixos, mas conforme você vai para limiais mais altos, ele começa a evoluir, começa a levar em conta. Ok, aqui é como é que eu estimo o meu dipolo, ou seja, eu simulo nesse mapa de galáxias que eu mostrei. Eu faço várias realizações de mapas semelhantes, e em cada realização, eu coloco o dipolo na mão. O dipolo com aquela intensidade e aquela direção. Sim? E eu vejo o quão bem eu posso retirar esse dipolo nos dados, o quão bem eu posso enxergá-lo nos dados. Enfim. E uma forma de fazer isso, basicamente, aqui é basicamente um quadrado, ou seja, aqui basicamente eu tenho um modelo de dipolo, que é o estimar, os problemas de livre são basicamente esse A e o θP, o θP são as coordenadas do LB, basicamente, aqui o N, aqui basicamente o N aqui é a dimissão normal, o que a gente está observando. Enfim. Então a gente faz isso basicamente cada, digamos, cada parte do BID, direções que eu vou assumir, basicamente, o que é o mais técnico é dado pelo RELPICS, dado pelo BID do RELPICS em ensaio em 64. Então eu tenho aqui quase 50 mil direções possíveis a fim de ver o dipolo. Isso se mostra o suficiente. A gente testou isso. Resultados, alguns ainda preliminares que estão em resumissão, mas não são tão diferentes do que eu obtive, do que nós fizemos lá, então, nenhum problema. Aqui, basicamente, são as direções de polo que eu obtenho em cada realização que eu fiz. Eu fiz 500 realizações para cada caso, para 1, 5, 10 e 20 microdios. Então o que você pensa? Aqui em cima, SQI 2. Aqui embaixo, SQI 1. À esquerda, caso otimista, à direita, caso realista. Sim. E aqui, essa bolinha, é a direção fiducial. Em azul, são as direções que eu obtive. Boa lá ainda. Em vermelho, são as direções que eu obtenho, que eu obtenho em cada realização para a loja completa. Em azul, é quando eu excluo as fontes situadas em reativo de mais baixo, em até reativo de ponto 5. Então aqui, você começa a ver, principalmente nesse caso aqui, que são casos mais modestos, o quão melhor fica a minha análise se eu posso excluir as fontes locais, que são fortemente aglomeradas. Ou seja, melhora bastante a minha análise, especialmente aqui, que você vai para a linear de fluxo mais alto, você vê fontes mais brilhantes, por mais brilhantes, vão ser mais fortemente aglomeradas, vão ser mais enviesadas, vão ser traçados mais, digamos, enviesados da matéria. Principalmente no caso de AGNs. A gente tem, você começa a ver mais AGNs nesses regimes mais brilhantes. AGNs são, enfim, são traçadores da matéria bem, digamos, fortes, vamos dizer assim. Enfim, aqui você vê o quão melhor pode ser se a gente for capaz de fazer isso no futuro, de suprimir a astrolocal dessa forma. Aqui é um histograma do valor fiduciário de polo, aqui é essa faixa preta vertical, basicamente, direção fiduciário. E aqui, diferentes cores significam diferentes milhares de fluxo. E aqui você vê o quão, o quanto que esse histograma vai ficando mais, digamos, largo, conforme eu vou para um limiar de fluxo maior. A partir do momento que eu tenho menos fontes, então eu vejo que meus filmes ficam piores. E aqui é um exemplo quando eu tenho, aqui acho que é para 20 Michael Jansky, quando eu tenho todas as fontes em vermelho e em azul quando eu suprimo as do local dessa forma que eu contei para vocês. Então aí você vê o quanto que melhora o vínculo aqui sobre a amplitude do tipolo. O outro vínculo mostrou a direção, esse aqui mostra mais a amplitude, o vínculo sobre a amplitude. Aqui são valores tabelados, basicamente, pode ver o quão bem são os valores basicamente em termos da direção e da amplitude. Isso aqui é a direção 264 e 48 em LB, então você vê que é bem recuperada, com pressão de até 6, até 8, então de 8, 9 graus para as melhores casos possíveis. Então, ou seja, vão ser vínculos bastante restringentes. A CMB põe vínculos de menos de 1 grau, mas aqui eu tenho perturbações muito maiores, flutuações tensais muito maiores do que na CMB. É uma época muito mais tardia que a CMB. Então, se comparar até com os dados que temos hoje, esses resultados aqui são muito, muito piores. Então, vai melhorar muito com o que temos hoje. Não vai ser exatamente tão bom quanto a CMB, mas vai ser ainda assim muito, muito bom. E esse que é o recado principal, principalmente sobre o vínculo sobre a velocidade, que também são bastante menos de 10%. Principalmente nesse caso aqui. Aqui eu fiz um outro teste. Se eu mudar o corte do redshifting que eu suprimo o estringante de escala, a principal diferença ocorre daqui, que é a mostra completa, quando eu vou para a redshifting de ponto 1. Se eu for até ponto 5, eu vou melhorando esse gráfico. Mas até ponto 1 é a principal melhora, porque faz sentido se você pensar que em ponto 1 as galáxias estão muito mais fortes, mais aglomeradas do que em ponto 2. Em ponto 2 estão mais do que em ponto 3 e em diante. Então, o ganho vai ser maior se você eliminar as galáxias mais próximas. O que isso é mais factível que se fazer na prática. Aqui são conclusões, basicamente, do trabalho. O combate pode vincular o SQI, tipo, o combate pode vincular o dipolo, a direção e a amplitude do dipolo, que é muito melhorado por relação aos vínculos locais, e que isso vai ser um teste de hipótese fundamental de cosmologia muito interessante. tem mais, a questão de perspectiva de coisas que eu posso fazer ainda com o SQI, basicamente, tanto com o Rative Survey, quanto o Rative Continuum, e até para testar as falas de homogeneidade com o SQI. E aqui, ok, só uma perguntinha para mostrar para vocês o quão bem a gente está melhorando com relação aos dados atuais. Então, eu vou perguntar o que está passando no rádio hoje em dia. Aqui é a tarefa de rádio, certamente, alguns de vocês já tiveram, ou, enfim, a voz de vocês já tiveram. Eu não cheguei a ter um desses, mas cheguei a ter coisa parecida. Sou válido bastante para isso, felizmente. Aqui é um trabalho que eu fiz em 2017 ainda, que foi aceito na data do meu aniversário, felizmente, nesse ano passado, mas foi com dados atuais em rádio. Catálogos, hoje em dia, que são existentes em NBSS, que já tem 20 anos, e o TGSS, com catálogo em baixa frequência, mas já tem, já existe, enfim, é razoavelmente novo, e que não havia sido testado ainda nesse propósito. As especificações eu sou bem mais modestas, eu atinjo apenas milijanski, em termos de fluxo, não microjanski, eu tenho 250, 230 mil fontes, em vez de 200 milhões, em vez de 2 bilhões. Os sorvês não são do céu inteiro, eles observam acima de menos de 40 graus no NBSS, acima de menos de 53 graus em declinação para o TGSS. mesmo assim, após você eliminar fontes locais e etc., você vai ter por uns dois que eu estou disponível, né? Aqui, coisa mais técnica, como é que eu limpei os dados, basicamente. Aqui é um dado de contagem de galáxias carcadas sobre isso. Aqui é o NBSS, e esse aqui é o TGSS. E aqui você percebe, de olho, você percebe que aqui parece que está tendo mais flutuação, que é mais ruidoso do que o mato da esquerda. De olho, você consegue perceber isso. Nosso olho não é o melhor feridor do mundo, então vamos olhar o que está acontecendo. E aqui é o dipolo que eu obtive para o NBSS, aqui para o TGSS. A direção está bem próxima do dipolo da SMB, interessante. Mas se você lembrar da amplitude, é a ponto menos 0,46, não era? A que está com 0,23, 5 vezes maior. A que está com 0,7, isso aqui é 13 vezes maior. A pergunta, o que está acontecendo? Tipo, por que é tão grande? Ok, vamos então fazer um teste de siniferenção. de eficácia estatística. Vamos simular dados seguindo essas especificações e vamos ver o quão bem que eles podem reproduzir esse sinal. Isso aqui são comparações com outros dados da literatura que está bem consistente com o que obtemos. Essa barra de erro a gente obteve de uma outra forma, mas não é. Eu não acho essa valor tão realista, para ser honesto, mas você vê que é bem compatível com o produto que os autores obtiveram no passado. E esse valor se mantém para diferentes regimes de fluxo. O que aumenta, na verdade, vai ser a barra de erro aqui, porque você vai ter menos galáxias se você for o ritmo de fluxo diferente. Aqui, como é que é a ação? A amplitude do dipolo de catálogos simulados de maneira semelhante ao que o espécie do SQA, mas seguindo especificações da NBSS e DGSS. E aqui são os dados reais. Em vermelho para o NBSS, em cinza para o DGSS. Você vê que apenas uma simulação aqui no cantinho reproduz o dipolo que eu vejo nos dados. Apenas uma entre mil. E só para o NBSS, não para o DGSS. Se você sujar um pouco mais os dados, simular tipo o Emo de calibração em fluxo, dependente da direção, melhora um pouquinho mais para esse caso aqui do DGSS, mas está muito longe desse cara aqui. Então, assim, a gente não tem uma resposta porque o dipolo em rádio hoje em dia é tão mais alto do que a gente esperaria ser, embora a direção esteja correta. A gente, por enquanto, vamos ser, estamos sendo conservadores e assumir que isso, que são dados ainda com muitos sistemáticos, são dados muito limitados e que você poderia reproduzir até mesmo um dipolo aleatório, tão grande quanto o dipolo que a gente espera ver na CMB, somente porque você tem 200 mil objetos ao invés de você ter 2 ou 3 milhões. Aqui são coisas mais micelâneas que eu fiz, inclusive, com pessoas em calvação com o Jair, que foi meu supervisor aqui, em casa também com o All-Ended também, que está aqui assistindo, e, enfim, só da base que eu fiz também em calvação com o Armando também, quando eu estava no doutorado, em que eu utilizo, que eu testei isotropia do universo dos supernovas, do tipo 1A, basicamente verificando como os dados, observação de supernovas, eu posso obter parâmetros cosmológicos a partir delas, estimar parâmetros cosmológicos através da estatística desses dados, e posso verificar, se dividir a amostra supernova em subamostras, em diferentes partes do céu, verificar o quão bem esses parâmetros cosmológicos ajustados para as subamostras, o quão bem são compatíveis em diferentes partes do céu. Aqui um resultado mais recente que a gente obteve com esses dados do Pantheon, que a gente obteve que uma parte da isotropia obtida se deve ao fato da amostra não ser isotrópica de supernovas. Uma amostra bem pouco uniforme em termos de cobertura celeste, porque é uma compilação, não é uma amostra única, então, ou seja, você pega os supernovas 20 partes, 20 partes do céu, foi o que a gente obteve em várias análises semelhantes com galaxy surveys, como o caso do WISE e WISE supercosmos, que são surveys em infravermelho. No caso do WISE supercosmos, ele tem redshift, no caso do WISE, o WISE não tem, mas a gente pode ver um dipolo dele. São galáxias muito mais próximas que rádio galáxias, então, redshift 1.1, 1.2. Então, o sinal cinemático está sublimido, você pode verificar o quão bem ser consistente com catálogos simulados. A gente tem que ter um dipolo semelhante. No caso contrário, você, enfim, pode ter algum sinal isotrópico aí ou algum efeito de seleção. E o que a gente obteve é que parece razoavelmente isotrópico dentro de dois signos, basicamente. Sim. E outras coisas, tem a ver com a valência cósmica de H0, visando atacar um problema consto na cosmologia, que eu acho que muitos de vocês podem ter visto, que é diferente de H0, obtidas da CMB e obtidas por, digamos, velas locais, velas padrinizadas locais, não batem em quase quatro segundos. E, enfim, a gente não sabe ainda por que isso acontece. É uma quantidade fundamental em cosmologia, a gente não sabe por que isso acontece ainda. Então, a gente estudou alguns métodos de valência local, usamos supernovas, e viu que a questão da isotropia das supernovas pode, não é mais a isotropia estatisticamente significante, mas pode aliviar a tensão de 3.8 a mais ou menos três cílulas. Um outro trabalho aqui, eu examinei como é que o H0 varia em diferentes rest frames, ou seja, se eu vejo galáxias, se eu vejo assim, objetos, galáxias ou supernovas, objetos que têm mais validade de distância, próximos a gente, se você, então, vê no referencial de repouso da CMB, ou do grupo local, ou qualquer outro referencial de repouso, próximos a nós, isso vai mudar o redshift, é como se eu aplicasse um boost no redshift. Mas, até que isso, você avaliaria a medida do H0. Aqui, eu não me preocupei com a tensão do H0, mas sim com o consistente do H0 medido em diferentes, digamos, rest frames. É simulando, ok, se eu for para um outro evitado de repouso, eu posso medir o H0 parecido com o que eu vejo de um referencial ali, é uma forma operacional de você testar isotropia e homogeneidade, para diferentes, digamos, escalas, cosmológicas, depende de distâncias. Então, eu utilizei um catálogo de distância cosmológica com 18 mil objetos, com o Cognitive Flow 3, tem supernovas, tem galáxias espirais, vida de distância por Tully Fisher, fundamental plane, etc. E obtive que são consistentes a partir de 70 que tem outro mega passos, que é bem interessantemente próximo da escala de homogeneidade cósmica. Esse artigo foi aceito algumas horas atrás, depois de uma novela. e foi uma novela para conseguir fazer isso. Demorou nove meses, foi quase testado. E outro foi um teste de casas de modernidade com o Sloan, que eu fiz também colaboração com membros, esses membros daqui, com o Carlos Rodrigo Gonçalves, que foi aluno daqui, era postdoc até pouco tempo atrás, Gabriela Carvalho, o Jair, e o Armando. E a gente fez teste tanto com o Luminosity White Galaxies, do DR-12, quanto com as áreas do DR-14. Obtivemos resultados que indicam que existe uma escala que o universo começa a parecer o isotrópico, isso que é o problema que vai parecer homogêneo a partir de uma certa escala, que é em torno de 80 a 100 megafasers, que bate bastante com essa pesada aqui, de forma independente, que não exige nada de contagem de galáxias, e bate com os resultados anteriores da literatura. Então, ou seja, o princípio cosmológico parece estar razoavelmente salvo. Aqui são outras figurinhas aqui. Bom, e aqui é basicamente isso. Eu digo que, até agora, o que eu fiz não encontrei nenhuma evidência, digamos, significativa, ou forte, contra o princípio cosmológico. Ele parece não ser apenas uma simplificação matemática, ele parece uma hipótese física válida, que você consegue testá-lo frente aos dados, observacionais, e verificar que ele de fato vale. Mas, hoje em dia, ainda são mais limitados, como a gente viu com o SQA, e vão melhorar muito o que a gente vai ter no futuro. Então, a gente precisa de mais dados que são profundos e cobrindo grandes áreas do céu. SQA vai ser um dos casos, vai permitir isso. Outros sobrevê-se quando eu coloquei de SST e GPS, que o observatório nacional tem envolvido, também vão ter esse propósito. A questão agora que a gente precisa é mais, digamos, manpower, a gente precisa mais a gente para, enfim, pensar em testes cosmológicos, pensar em novos modelos, trabalhar em cima da modelagem, em cima de propor testes, não somente elaborar, fazer testes já conhecidos de literatura como esses, mas até pensar em testes novos, e principalmente lidar com essa quantidade de dados que vai vir por aí, que é uma quantidade gigantesca de dados que vai ser muito difícil processá-los como é o processo ainda, hoje em dia. então você precisa de uma grande força de trabalho, basicamente, para fazer isso. E ainda, não somente para os dados que vão vir, mas para os dados já hoje existentes. Ou seja, tem uma riqueza de dados muito grandes em dia. Ainda são limitados para testar, talvez, hipóteses mais fundamentais, mas já são muito bons. Enfim, você pode pensar em coisas interessantes com ele. Enfim, é isso.